Foi desejando o infinito que eu aprendi a sonhar Imaginando as alturas que eu decidi te querer Foi descobrindo as pessoas que eu pretendi te encontrar E foi amando a vida que eu descobri onde estás Foi a saudade do lar de onde vim que me inspirou te buscar É meu desejo de estar todo em ti que me faz tudo perder E não existe mais nada, nada que seja maior Nada mais largo e profundo que contemplar teu amor Tu estás onde os olhos não vêm Onde as mãos não conseguem tocar nem prender Onde os pés não conseguem trilhar Nem a mente explicar o mistério que és Só o amor sabe onde tu estás Onde habitas só vai te encontrar Quem se entrega sem ter pretensões E te busca com o coração Tu estás onde os olhos não vêm Tu estás onde os olhos não vêm